Mano, a parada é a seguinte, perdeu o playboy, vou te matar agora, esse youtuberzinho vacilão aí, tá ligado? Sexy, eu vou te falar, dá pra tu não, viu? Tá? Porra, cê vai vir agora. Ó, ó, já começa te matando. Já tomei, já tomei. Já começa te matando aqui, primeiro kill. Ai, doença. Eu sei que cê vai dar a cara aqui, dá a cara que cê vai morrer na minha bomba. Cadê tu? Ai, o cara pegou costa. Eu ia pegar costa, mas o cara se antecipou. O cara foi mais esperto que tu, tá vendo? Toma. Que isso? Cadê meu time? Cadê? Só vai. O cara do time tão com medo, hein? Double kill. Aí, só vai. Só vai no double. Cadê o teu time mesmo, hein, cara? Matei o cara do teu time aqui, ó. Agora tu vai ser o próximo. Cadê tu? Cadê? Caralho! Finei tudo, filho. Fude, você tava... Finei tudo, caralho. Tá de camper. Tá de camper. Não, de camper não. Tava bem posicionada. Diferente. Ah, eu joguei a bomba errada. Cadê você, Leandro? Aqui, ó. Ah, não. Eu ia te pegar de costa, cara. O cara me matou. O meu time cavalo é demais aqui. Aqui não pode cavalar. Ah, quem encontrei aqui? Opa. Quem era o Leandro, não? Volta. Volta e toma na cara. Mano, tu corre. Não tem como. Tu correndo, por quê? Tu nice. Pra ele pegar, a coisa não dá certo. Sem quequei, sem quequei. Tô louco. Tô louco. Porra, esse pedido. Esse mapa tá ligado. Clodindo na minha cara aqui. Caralho, esse bagulho negro tá me tirando, filho. Uuu, que bala foi essa, meu pai? Caralho. Que bala foi essa, meu pai? Que bala foi essa, meu pai? Double. Double. Boa, chequeu. Cadê tu, Leandro? Eu aqui. Ah, eu aqui. Ah, não, mano. Eu abaixei, mano. Vai abaixar aqui. Ai, caralho. Caga, 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 o cara. E double kill? Double kill, vou matar isso aqui e depois vou matar outra ali, ó. Fendeu? Eita, porra. Ó, vai morrer na granada, hein. Olha lá, na granada. Mas não fui eu, não, viu? Meu Deus, meu Deus. Toma. Cara, da onde? Ah, meu Deus, Leandro. É só tu que fica nesse espanto aí, maroto aí, ó. Cara, filho. Isso não é camp, é posição estratégica. Se eu te disser que eu vou russar pra base aqui, vou matar todo mundo. Ah, caralho. Caralho, jogaram duas granadas no meu pé, mano. Ah, mano, cara, parei até no carro. Ah, cara, tá com medo? Eu acho que tu queria... Eu acho que tu tinha que configurar pra botar o poder ali, hein. Acho que... Pra botar o poder tem que... Configurar e botar tudo de poder, sei lá. Vou ficar só aqui. Ai, caralho, nas minhas costas. Ah, mano, até aqui. Bora, bora. Joga aquele granadão. Entendi nada ali agora, hein. Pô. Matar o cara, precisa ver. Mó, no top de linha. Double. Granada, granada. Só vai, só por Deus, moleque. Contra aqui, moleque. Carro fantástico. Ai, eu ia te matar. Caralho, até que, enfim, fiz alguma coisa nesse mapa, joga. Meu Deus. Ai, joga a granada. Vou morrer. Vou morrer na minha própria granada. Morrer na minha própria granada, meu Deus do céu. Cadê ele? Cadê ele? Eita, dois do meu lado, velho. Eu pensei que era do meu time. Ó, meu time virou, hein. O time joga nice, moleque. É, porque meu time se desesperou, sabe? Bora. Dá uma carregada aqui. Partiu pra luta aqui, ó. Olha que teu time é muito mirão, cara. O cara passou na cabeça na minha mira. Ó, vou ficar aqui. Ai. Morre de graça. Eu ia levar no teu pé. Ah, não morreu, não morreu. Eu saí. Vamos lá, vamos lá. Que porra é essa? Que merda é essa, mano? Caralho, meu time morreu. Não é poder, é alegre. Isso não é poder, eu tenho certeza. Opa. Nós vamos, moleque. Olha o sexo, olha o sexo. Olha o sexo, meu Deus do céu. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô um vídeo aí de Line of Side aí. Eu tô jogando com o Sexy aí. Então o link dele vai estar aí na descrição. Então passa lá. Já deixa o like aí. Compartilha com um amigo seu, beleza? É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí